Abrindo as porteiras A partir de agora A minha primeira parada No rancho do cavalo velho A minha primeira parada Escuto moda de viola E prosa com a rapaziada Porteira tá sempre aberta Não tem janela fechada Porteira tá sempre aberta Não tem janela fechada Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho A Rua da Rua vai começar O cabelo velho Esse é o rancho O rancho do cabelo velho Esse é o rancho O rancho do cabelo velho No condor prepara a goela Que o peão ajeita a cela A festa vai começar Estamos chegando pra todo o Brasil Olha, hoje tem Roberto Meirinho Tem Gê e Marcel Tem Fernando Leomar Tem Júlio César e Montenegro do Paraná Peão Carreiro e Praiano Isso mesmo, duas modas Especial deles hoje Milionário Zé Rico, Marcelo e Marcel Tá cheio de moda boa, viu, turma? Tem frete pedrido também pra embalar o São João Alô, estado de Rondônia também Pessoal do Paraná Alô, Ariquemes Alvorada do Oeste Anjo em Paraná Urupá Ouro Preto do Oeste também Alô, Intubiara Concórdia Santa Catarina Capão Bonito do Sul Pinhal da Serra também Os amigos do Meirinho Ô, Jete, o Meirinho tá louco pra viajar com você de novo Ele falou pra mim essa semana Falei, cavalo, tô com a saudade de viajar com o Jete Em alta velocidade Aperte o cinto de segurança É que o chão vai tremer Abrindo com Roberto e Meirinho Pé inchado Bebo pra ficar ruim Bebo pra ficar tonto Bebo pra ficar assim Tão feliz que nem te conto Bebo pra ficar ruim E dá conta até que passa Se fosse pra ficar bom Eu tomava remédio em vez de cachaça Bebo pra ficar ruim Bebo pra ficar tonto Bebo pra ficar assim Tão feliz que nem te conto Bebo pra ficar ruim, me dá conta até que passa Se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio em vez de cachaça Tem gente que não bebe, tá morrendo Eu bebo de bar em bar e tô abrindo Não adianta falar se estou certo ou errado Tem muito sangue a pronta, enquanto eu pago minhas contas Não me venha, encher o saco Bebo pra ficar ruim, bebo pra ficar tomo Bebo pra ficar assim, tão feliz que nem te conto Bebo pra ficar ruim, me dá conta até que passa Se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio em vez de cachaça Eu tento acabar com essa danada Mas quanto mais eu bebo, mais cachaça parece É um mistério Bebo pra ficar ruim, bebo pra ficar tonto Bebo pra ficar assim, tão feliz que nem te conto Bebo pra ficar ruim, me dá conta até que passa Se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio em vez de cachaça Bebo pra ficar ruim, bebo pra ficar tonto Bebo pra ficar assim, tão feliz que nem te conto Bebo pra ficar ruim, me dá conta até que passa Se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio em vez de cachaça Tem gente que não bebe, tá morrendo Eu bebo de bar em bar e tô vivendo Não adianta falar, se estou certo ou errado Tem muito são que apronta Enquanto eu pago minhas contas, não me venha Encher o saco, bebo pra ficar ruim Bebo pra ficar tonto, bebo pra ficar assim Tão feliz que nem te conto Bebo pra ficar ruim, me dá conta até que passa Se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio em vez de cachaça Aqui, o coice é sonoro É pra levantar poeira Rancho do cavalo velho Por causa de você, eu descobri que eu podia ser feliz Contigo eu aprendi que quando a gente quer Amar pode dar certo Por causa de você, eu dividi por dois A dor e o prazer Somei as emoções, trocando sensações Vergonhas e desejos Por causa de você, às vezes eu chorei Do medo ao desartido, tudo eu já provei Você abriu a porta pra ilusão entrar Falando de um tesouro fácil de encontrar Por causa de você, o mundo faz sentido O meu melhor segredo, eu digo ao teu ouvido Amor, eu descobri que gosto tanto de você O quanto eu gosto de mim Vida, vida, virou, agora girou e você chegou na minha vida Vida, 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 virou, agora girou e você chegou na minha vida Eu bem, eu só queria te dizer Eu não me arrependi de amar você Eu vou dar um tempo Na minha paixão Quero dar sossego pro meu coração Já amei demais e acabei sozinho Chega de sonhar, não quero mais sofrer Uma noite apenas é que eu quero ter Nunca mais me entrego pra qualquer carinho Nada de promessa, nada de valor Só amor de cama, transa sem amor Quero a liberdade de um passarinho Não quero o seu nome, não pergunte o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho Quero um amor bandido pra um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro andando pela rua Já nem te conheço Quero um amor bandido pra não me prender Nem um compromisso pra me arrepender Se eu quiser amor, eu pago o quanto for É só dizer o preço Alô, paixão E aí, Marcel? É, eu sou as clássicas, Jean e Marcel E eles estão indo pra Goiás daqui uns dias, viu? E agora vamos trazer Fernando e Delmar Eles que estão tocando em todo o Brasil Alô, seu Luiz, aquele abraço grande Pessoal do escritório Alô, Goiás Os meninos estão estourados, turma Marca de batom Chorar, sofrer, beber, ficar calado É pior, é covardia Vou desabafar com ela E pôr um fim nessa agonia Talvez ainda sou o homem Dono dos seus pensamentos Tô indo embora pra encontrar com ela Lá onde mora a felicidade Aqui só tem tristeza e solidão E o coração chorando de saudade Marcas de amor ficou por toda casa Da noite que a gente fez amor Na samarcada do último drink Com batom vermelho que ela usou Já faz um ano que ela se for Briguei com ela pra chorar depois Se estou sofrendo e tô pagando o preço Pisei na bola e separei nós dois Chorar, sofrer, beber, ficar calado É pior, é covardia Vou desabafar com ela E pôr um fim nessa agonia Talvez ainda sou o homem Dono dos seus pensamentos Um homem arrependido Quando ama Deus perdoa seus pecados Também preciso saber Como ela tem passado Se ela não voltar pra mim Pra mudar o meu estado Haja cachaça pra um homem apaixonado Já faz um ano que ela se for Briguei com ela pra chorar depois Se estou sofrendo e tô pagando o preço Pisei na bola e separei nós dois Chorar, sofrer, beber, ficar calado É pior, é covardia Vou desabafar com ela E pôr um fim nessa agonia Talvez ainda sou o homem Dono dos seus pensamentos Um homem arrependido Quando ama Deus perdoa seus pecados Também preciso saber Como ela tem passado Se ela não voltar pra mim Pra mudar o meu estado Haja cachaça pra um homem apaixonado Apaixonado Ô cavalo véio Aqui o duplo Júlio César Montenegro Manda uma moda nossa Pra todo o povo que te acompanha Ô cavalo véio Abraço do Paranazão Que te acompanha em peso aqui Júlio César Montenegro Tamo junto e no rancho do cavalo véio Mete bronco meu parceiro Tudo em mão Já dizia Tchau carreiro Professor e cantador Nessa escola da vida Sempre foi grande doutor Com suas modas e viola Muita gente ele ensinou O legado de sucessos Para os mais novos deixou Façam só pagode esperto Que o sucesso é certo Foi assim que ele falou Inspirada em suas palavras Comecei a escrever O que o mestre dizia Eu consegui entender Que o sol nasce para todos Você tem que compreender Mas a sombra é para poucos Isso você vai saber Não se faça de arrogado É melhor ficar calado Pra que possa aprender Eu canto na melodia Sempre respeitando o tom Correndo os dedos na viola Faço só pagode bom Não repito uma moda Essa é uma lição Você fala mal da viola Pois você não tem noção Essa é nossa maneira De defender a bandeira Da cultura do sertão Júlio César e Montenegro Os meninos do Paraná Que arrepiaram na festa do Pinhão Lá do Paraná O pessoal do Faxinal Também aquele abraço Daqui uns dias eu vou estar aí Gente, é que o programão Tá tremendo Tá chique demais Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Vamos trazer mais modão Pião Carreira e Praiano Especial Duas Uma Traz a outra Chamada a cobrar E depois Lácio da Saudade Hoje o meu telefone Tocou bem cedinho Ao me despertar Notei que era inteiro urbano Pois alguém distante Chamava a cobrar Ao falar de onde era Mandei completar E notei sem demora A voz de um grande amor Que há muito tempo Tinha ido embora Ela me falou chorando Venha me buscar Por Deus me ajude Nos braços de quem não amo Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado O nosso passado me fez recordar Quando a gente ama A distância encurta E a saudade espande No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro Querida Que vou te buscar Ela me falou chorando Venha me buscar Por Deus me ajudar Por Deus me ajude Nos braços de quem não amo Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado O nosso passado me fez recordar Quando a gente ama Quando a gente ama A distância encurta E a saudade espande No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro Querida Que vou te buscar Ancho do cavalo velho Abra a porta Meu bem Abra a porta Abra a porta Eu estou chegando agora Vim amarrado pelo laço da saudade Vim apertando este meu burrão na espora Saí de casa pra levar uma boiada Sou um peão e preciso sobreviver E viajando de quebrada em quebrada Apaixonado muito tempo sem te ver Parei o gado em um ponto de pousada A solidão fez minha voz imudecer Deitei na rede Admirando a luz da lua Perdi o sono com saudade de você Abra a porta Meu bem Abra a porta Os passarinhos me fizeram serenada E as estrelas vigiaram a boiada Por o tal que gritava bem distante Representava um peão na arribada Os coreanos cantaram a noite inteira Me convidando pra pôr o gado na estrada E o sereno que molhava o meu rosto Era o céu chorando de madrugada Abra a porta Meu bem Abra a porta Eu encontrei muitas flores no caminho Nem a boiada, nem a troca não pisou Aquelas rosas perfumadas que eu vi Era o desejo de te amar, meu grande amor Estou de volta, mandei a saudade embora Um boiadeiro sempre é um bom laçador Trouxe pra mim um punhado de cansaço E pra você um lindo buquê de flor Abra a porta Abra a porta Meu bem, abra a porta Especial de hoje aqui do Rancho Com o Pio Carreiro e Praiano Estiveram comigo lá em Porto Elândia No Goiás E Praiano Amizade de muitos anos, né Praiano? Hum, rapaz, a gente prozei quase todo dia Vamos trazer mais um modão? Chico Rei e Paraná Outros Caminhos Sem Você Essa é boa demais Essa machuca o carboi Diz pra mim O que fazer sem você Me acostumei com você Não vai ser fácil viver Sem você Eu sei que vou sofrer Vou ter que aprender Outros caminhos sem você E quando o novo amanhecer chegar Eu não vou ter a luz do teu olhar Pra iluminar meu viver Pra iluminar meu viver Pra iluminar meu viver Pra iluminar meu viver Vou partir Sem uma explicação Vou sem saber a razão Vou sem saber a razão Desse amor acabar assim É triste ouvir Da boca que beijei Nas mãos que acariciei Nas mãos que acariciei Nas mãos que acariciei O triste aceno de um adeus E quando o novo amanhecer chegar Eu não vou ter a luz do teu olhar Pra iluminar Pra iluminar meu viver Pra iluminar meu viver Pra iluminar meu viver Pra iluminar meu viver Diz pra mim O que fazer sem você Ruxo do Carvalo Velho Ruxo do Carvalo Velho Ruxo do Carvalo Velho Que o nosso amor É enfeitar Distante dos teus carinhos Eu sofro tanto e reclamo Que juro, minha querida Vou terminar minha vida Nos braços Nos braços de quem eu amo Oi, paixão Nos braços de quem eu amo Te e northwestern Nos braços de quem eu amo NosO amor não tem limite Não sei onde vai parar Quando mais você me ama Mas eu quero te mais Amar Uma dor de Cotovelo Machuca eu E você Somos dois Apaixonados Vive alguém Ao nosso lado Fazendo a gente Sofrer Oh E paixão Fazendo a gente Sofrer O nosso caso De amor Está correndo Perigo Mas quem tem anjo De guarda Não cai nas mãos Do inimigo Somente as forças Ocultas Poderão nos Castigar Mas amar Amar não é pecado Deus está Do nosso lado Ninguém vai Nos separar Ei, Tião Carreiro Homem do bigode grosso Respeito o homem Oh, paixão Moda apaixonada Aliás, um abração grande Para os fãs do Tião Carreiro Lá do Instagram Que seguem também A nossa página Cavalo.Veio Cavalo.Veio Vai lá no Instagram Segue nós Cavalo.Veio Pontinho Cavalo.Veio Segue nós Que está cheio De novidade Aô, meu amigo Cavalo.Veio Aqui quem fala Wellington Pedro Estou passando aqui Para agradecer a você Meu amigo A toda a galera Todo o pessoal É do Rancho do Cavalo.Veio Por estarem no torcido Muito obrigado Pelo apoio Meu amigo Fica com Deus E vai uma moda Para vocês Obrigado Wellington Pedro Sucesso pra você Lá no The Voice Kids Rapaz Essa moda aqui Foi o Meirinho Que me mandou Ele falou Cavalo Essa aqui é minha E do Marulins Então vamos ouvir Moda exclusiva Aqui no gancho Lançamento em todo o nacional Simprão de tudo É a única As confusões Indecisões Que nos torturam Situações Indagações Que se acumulam Suas dúvidas Se eu saio Ou demoro No chuveiro No celular Você reclama O tempo inteiro Suas dúvidas Eu pretendo Eu pretendo Estar sempre Com você Mas a sua obsessão Ao que maltrata Sempre acho Que eu tenho Outro alguém Eu não sou louco Pra rasgar Nota de cem E nem tampouco Trocar ouro Pela prata E nem tampouco E nem tampouco Minha preferida É o sucesso A inspiração Do artista Você é o grande amor Da minha vida Eu pretendo Eu pretendo Estar sempre com você Mas a sua obsessão Mas a sua obsessão É o que Maltrata Sempre acho que eu tenho Outro alguém Não sou louco Pra rasgar Nota de cem E nem tampouco Trocar ouro Pela prata Você é a única Te amo tanto Tanto E só você duvida A nossa história De amor Já está escrita Por isso Canto essa canção Pra ser ouvida Você é a única É o refrão Da minha moda Preferida É o sucesso A inspiração Do artista Você é o grande amor Da minha vida Você é a única Te amo tanto Tanto E só você duvida A nossa história De amor Já está escrita Por isso Canto essa canção Pra ser ouvida Paguei Eu assumo Eu admito Que foi ilusão Errei Um descudo Um deslize Do meu coração Te magoei Fiz exatamente O que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro De joelhos O perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou voltar Te procurar Tentar me redimir De um erro Uma loucura Dessas Que a gente faz Por um gole a mais Por um gole a mais Por um gole a mais Eu me vi ali sentado Feito um bambu E sem reação E você na minha frente Docemente Me estendeu a mão E com os olhos cheios D'água disse Que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Já não sei mais O que faço Desta vida já Não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa O meu amor de Deus Não sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui Sintonizar Teu pensamento Sabendo que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo Que eu vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça É o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima Que um dia derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A nova diferença Desse alguém Que só te engana Vai aprender A viver A viver e dar valor No amor De quem te ama Ei, João Lucas Freitas O homem é um estouro Da boiada O homem é um showman Aliás, que show De João Lucas Freitas Em Portelânia Tava bonito demais Ei, João Parabéns pelo show Fantástico, viu? Cantando as moras Do Bruno e Marrone E por um gole E também te amar Foi uma ilusão João Lucas Freitas Ei, João Fui na sua casa Tomei café, rapaz Tomei tudinho Vou trazer mais um modão agora Vamos recorrer A matar a saudade Milionário José Rico Meu desespero Essa moda é bruta demais Você já viveu comigo Encheu de amor Meu coração Perfumou a nossa cama Deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto Uma foto sua De corpo inteiro Que hoje em minha vida É meu pedaço de desespero Que hoje em minha vida É meu pedaço de desespero Não posso ouvir no rádio Aquela canção que você gostava E corri por pro boteco Beber mais uma Pra te esquecer Tenteiro, desce mais uma Confere a conta A nota bela Repete aquela canção Que eu bebo e choro Pensando nela Por você já vivi tanto Que estou ficando Bem conhecido Você fez a minha fama Porque me deu Um amor fingido Já estou me acostumando Com esta vida De um pobre louco Com uma foto Com uma foto sobre a mesa Bebendo todas Eu acho pouco Com uma foto sobre a mesa Beber mais uma Pra te esquecer Tenteiro, desce mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção Que eu bebo e choro Pensando nela Junto o cavaleiro Quando você se for Controlei sua ausência Eu fiquei tão só Eu me conformei E procurei Você não teve dor E implorei seu calor E implorei seu amor Foi difícil viver Eu peço por favor Volte meu amor E ajude a viver Eu estou inconformado Na tendubra de um quarto Sem ninguém me ver Eu vivo perdido Sou algo esquecido Esperando você Quando você se for Jurei sua ausência Eu fiquei tão só Eu me conformei E procurei Você não teve dor E implorei seu calor E implorei seu amor Foi difícil viver Eu peço por favor Volte meu amor E ajude a viver Eu estou inconformado Na tendubra de um quarto Sem ninguém me ver Eu que eu vivo perdido Sou algo esquecido Esperando você Martinho Arcel, ausência E aí, aí, aí Ajuda em homenagem ao Zé Rito E essas modonas, né? Daqui a pouquinho tem Fred em Pedrito Pra palangar aqui no programa Um coice de amor Um beijo selado Pra quem traz no peito Um coração apaixonado Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Ei, Fred e Pedrito Malangando aqui no programa O povo gosta demais, né? Ô, povo da Rondônia Aquele abração coice O cavalo velho As mocinhas da cidade São bonita e dançam bem As mocinhas da cidade São bonita e dançam bem Dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo ver Dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Se o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Se o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Que é pra eu viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Que é pra eu viver em paz Ei, morena, vem em mim Segura, cai, ei Fui na casa da morena Fui na casa da morena Fiquei água pra beber Fui na casa da morena Fiquei água pra beber Não é sede, não, não é nada Moreninha, vim aqui só pra te ver Não é sede, não, não é nada Moreninha, vim aqui só pra te ver Embora o seu pai não queira Que eu me case com você Embora o seu pai não queira Que eu me case com você Mas depois de nós casado Moreninha, ele vai me compreender Mas depois de nós casado Moreninha, ele vai me compreender As mocinhas da cidade São bonita e dançam bem As mocinhas da cidade São bonita e dançam bem Dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Rancho do Carvalho Velho Simplesmente o maior problema Sertanejo do mundo Mariquinha, pra casa mulher Vai Ó mariquinha, daqui você não sai Ó mariquinha, no forró você não vai Ó mariquinha, daqui você não sai Ó mariquinha, no forró você não vai No forró eu largo brasa Todo mundo balanceia Quando apaga o lampião É que a coisa fica feia Quem tem mulher no forró Tá com a furga traidoria Aproveita a escuridão Pra beliscar a mulher alheia Ó mariquinha, daqui você não sai Ó mariquinha, no forró você não vai Ó mariquinha, daqui você não sai Ó mariquinha, no forró você não vai Gosto muito de um forró Mas não levo a mariquinha No meio da escuridão Homem sério perde a linha No outro forró que eu fui Me lisquei minha vizinha Me lisco mulher dos outros Por isso não levo a minha Ó mariquinha, daqui você não sai Ó mariquinha, no forró você não vai Ó mariquinha, daqui você não sai Ó mariquinha, no forró você não vai A mariquinha não indo Ninguém mais me atrapalha Tô de olho nas mulheres E nem onça de tocaia Eu vou pro forró sozinho Não levo rabo de saia Nunca fui burro de carca Não sei carregar a cangaia Ó mariquinha, daqui você não sai Ó mariquinha, no forró você não vai Ó mariquinha, daqui você não sai Ó mariquinha, no forró você não vai Aonde tem sanfona, tem forró e arrasta pé Aonde tem bailão, tem cerveja e tem mulher Aonde tem salão, bate o pé Poeira sobe, mas se tem mulher bonita O bicho pega o couro come Aonde tem sanfona, tem forró e arrasta pé Aonde tem bailão, tem cerveja e tem mulher Aonde tem salão, bate o pé Poeira sobe, mas se tem mulher bonita O bicho pega o couro come Aonde tem sanfona, aonde tem sanfona Aonde tem sanfona, tem forró e arrasta pé Aonde tem salão, bate o pé Poeira sobe, mas se tem mulher bonita O bicho pega o couro come Aonde tem sanfona, tem forró e arrasta pé Aonde tem sanfona, tem forró e arrasta pé Aonde tem bailão, tem cerveja e tem mulher Aonde tem salão, bate o pé Poeira sobe, mas se tem mulher bonita O bicho pega o couro come Aonde tem sanfona, tem forró e arrasta pé Aonde tem sanfona, tem forró e arrasta pé Aonde tem salão, bate o pé Poeira sobe, mas se tem mulher bonita O bicho pega o couro come Aonde tem sanfona, tem forró e arrasta pé Aonde tem bailão, tem cerveja e tem mulher Aonde tem salão, bate o pé Poeira sobe, mas se tem mulher bonita O bicho pega o couro come Aonde tem sanfona, tem forró e arrasta pé Aonde tem bailão, tem cerveja e tem mulher Aonde tem salão, bate o pé Poeira sobe, mas se tem mulher bonita O bicho pega o couro come No meu pedaço dizem que eu sou festeiro O famoso pé de balsa, o maior dos forroseiros Mas quem não gosta de um corpo de mulher Revolando nos seus braços É isso que a gente quer Aonde tem sanfona, tem forró e arrasta pé Aonde tem bailão, tem cerveja e tem mulher Aonde tem salão, bate o pé Poeira sobe, mas se tem mulher bonita O bicho pega o couro come Aonde tem sanfona, tem forró e arrasta pé Aonde tem bailão, tem cerveja e tem mulher Aonde tem salão, bate o pé Poeira sobe, mas se tem mulher bonita O bicho pega o couro come Cancho do cavalo velho O maior programa do mundo Agarra, agarra, agarra É ponte do forró volume 4 Fim de semana, dia de cerveja Moda sertaneja, de ficar bonito Caiu na gandaia, namorou gostoso Rida mulherada, dor da madrugada Já andar de carro limpo, bota envogada Calça abertada, perfume cheiroso Entra na festança, moça que é tão de dança Essa sapatinha bonita, agarrado na mulher É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim Fim de semana, dia de cerveja Amada sertaneja de ficar bonito Cai na gandaia, namora gostoso Rei da mulherada, dono da madrugada De andar de carro limpo, porta invocada Calça apertada, perfume cheiroso Entra na pestança, nossa que é bom de dança Sapatia bonito, agarrado na morena É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim Fechamos tudo! Obrigado, viu, pessoal? Um grande abraço pra todo mundo Especialzão povão da Rondônia Que tão ouvindo a gente pra todos os cantos Mais uma vez, obrigado Um coiso do Cavalo Velho pra vocês, né, Jet? Programão de hoje foi especial, né? Teve até lançamento do Roberto Meirinho Pé inchado O Roberto Meirinho tá a cara do Sidney Magal Nessa foto aí, viu, Jet? É brincadeira, Meirinho, não briga com nós não, viu? O Jet quer viajar com você lá na serra Pra vocês ir passear, tomar vinho Tchau, pessoal Fim com Deus que é a melhor companhia Um coiso do Cavalo Velho pra todo mundo A gente se encontra por aqui Um coiso do Cavalo Velho Tchau, pessoal Tchau, pessoal